Na sessão ordinária da Câmara dos Vereadores desta terça-feira, deu entrada o projeto de lei do Executivo, que autoriza a Prefeitura a conceder um subsídio à tarifa do transporte público aqui na cidade. Esse subsídio é justamente para poder manter o valor da passagem, tendo em vista o grande aumento na questão do próprio óleo diesel, e tudo isso acabou acarretando numa dificuldade muito grande. Então, na verdade, a proposta desse subsídio é justamente para poder auxiliar a população, mantendo aí um valor que nós entendemos que não é o valor ainda ideal, mas que, contudo, pode ainda dar um apoio para a população. O presidente da Câmara, Marcelo Leitora, entrou com um projeto de lei para a divulgação dos recebimentos de agentes públicos e contratados temporariamente pela Prefeitura. Para que não só nós aqui, os vereadores, mas toda a população possa ter acesso a esses valores, então acredito ser um projeto muito importante de transparência que nós teremos aprovado, espero que sim, que é aprovado pela Câmara Municipal, e a partir desse momento, transformado em lei, o município possa manter, através dos canais de comunicação, o próprio site da Prefeitura, um acesso a todos esses valores, a todas essas pessoas que hoje ocupam um cargo na Prefeitura. O vereador Wellington Guimarães enviou uma moção de apelo ao governador Romeu Zema para que ele congele o valor do IPVA de 2022 no mesmo valor que era em 2020. Em função dos altos valores dos carros, no aumento, que foram significativos, esse repasso incondiciona a população, principalmente aquela que utiliza o carro como ferramenta de trabalho. Então, eu sugeri aqui, juntamente com os vereadores Claudinei e Silvio, que nós fizéssemos uma moção de apelo ao governador para que haja um congelamento nesse valor do IPVA no ano de 2022. O vereador Lucas Arruda entrou com um pedido de informações sobre o pagamento do vale-transporte para os servidores municipais. Nós recebemos aí o contato de alguns servidores que, por conta da distância do local de trabalho, por outros compromissos, como levar filhos à escola, enfim, acabam não utilizando o transporte público. E, então, o valor que recebem de vale-transporte da Prefeitura acaba não sendo utilizado. Eles queriam saber da possibilidade desse valor ser pago como uma contribuição financeira para que eles possam aí contribuir com o combustível. Então, nós estamos questionando o Executivo para ver se existe legalidade para isso. Já a vereadora Regina Maria Cioff Batagini entrou com um projeto de lei que obriga os condomínios residenciais e comerciais no município a comunicar os órgãos de segurança pública quando houver em seu interior a ocorrência de indícios de episódios de violência doméstica e familiar contra mulheres, crianças, adolescentes e idosos. Caso haja realmente indícios, até mesmo indícios, ou mesmo constatação de violência contra a mulher, que seja comunicada aos órgãos competentes. Na tentativa de nós diminuirmos com esses instrumentos, com esses projetos que se transformaram em lei, nós estarmos aí agregando valor à lei Maria da Penha, através de projetos desse tipo, para diminuir o que nós estamos hoje vivendo. Este cenário horrível da violência contra a mulher. A cada seis horas uma mulher é assassinada. Isso não pode continuar acontecendo. As imagens são de Márcio Pinto, Pedro Magalhães, para o Plantão.